Ele continua sendo bom Ele continua sendo bom Ele continua sendo bom Ele continua sendo bom Ele só vai dar a vida eterna Aqueles que colocarem a sua fé em prática Pedindo a Ele o seu perdão E a sua salvação Porque Jesus não salva ninguém Nem pela força, nem pela violência Jesus quer que eu e você Moremos com Ele na eternidade Porém, Ele não vai fazer isso Contra a nossa vontade, não vai fazer isso Na marra, Ele nos convida Venham a mim, vocês que já cantaram Vocês que estão sobrecarregados Eu vos aliviarei Diga sim para Jesus Diga não para os pecados Diga não para esse mundo E olhe ao Senhor pedindo no seu coração A salvação, o perdão dos pecados E a vida eterna E o Senhor vai te dar aquilo que você pediu Que você o buscar de todo o coração Simplesmente no nome do Senhor Jesus Deus abençoe Guadimirim